Hoje, 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 hoje o dia tá bom, haha, tá favorável Tá indo um pião, numa praia aqui do lado Parei a nave e desliguei o motor A galera grita, tá calor, tá calor E aí FB, toca essa nave Hoje o dia tá bom, haha, tá favorável Saí no pião, numa praia aqui do lado Parei a nave e desliguei o motor A galera grita, tá calor, tá calor Tá calor demais, ai, ai, que delícia Andando em beira-mar e curtindo aquela vista As gata de biquíni, descendo até a água Batendo o bumbum e dando aquela estigada Outras no jet ski, tomando água de coco Cantando e me olhando, gritando, ai, que gostoso Tá calor demais, ai, ai, que delícia Andando em beira-mar e curtindo aquela vista Vem com o Joey King Hoje, hoje, hoje o dia tá bom, haha, tá favorável Saí no pião, numa praia aqui do lado Parei a nave e desliguei o motor A galera grita, tá calor, tá calor Hoje o dia tá bom, haha, tá favorável Saí no pião, numa praia aqui do lado Parei a nave e desliguei o motor E a galera grita, tá calor, tá calor Hoje o dia tá bom, haha Hoje o dia tá bom, haha, tá favorável Saí no pião, numa praia aqui do lado Parei a nave e desliguei o motor A galera grita, tá calor, tá calor Tá calor demais, ai, ai, que delícia Andando em beira-mar e curtindo aquela vista As gata de biquíni descendo até a água Batendo bumbum e dando aquela estigada Outras no jet ski, tomando água de coco Cantando e me olhando, gritando, ai, que gostoso Tá calor demais, ai, ai, que delícia Andando em beira-mar e curtindo aquela vista Vem com o Joe Iki Hoje o dia tá bom, haha, tá favorável Saí no pião, numa praia aqui do lado Parei a nave e desliguei o motor A galera grita, tá calor, tá calor Hoje o dia tá bom, haha, tá favorável Saí no pião, numa praia aqui do lado Parei a nave e desliguei o motor E a galera grita, tá calor, tá calor Hoje o dia tá bom, haha Saí no pião, numa praia aqui do lado 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 Saí no pião, na 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 praia aqui do lado